Lisboa Lisboa chora dentro de Lisboa Lisboa tem palácios, sentinelas E fecham-se janelas quando voa nas praças de Lisboa Branca e rota A blusa do seu povo Essa gaivota Lisboa tem casernas, catedrais, museus, cadeias Donos muito velhos Palavras de joelhos, tribunais Parada sobre o cais olhando as águas Lisboa é triste assim, cheia de mágoa Lisboa tem o sol crucificado Nas armas que em Lisboa estão voltadas contra as mãos desarmadas Povo armado de vento avaltado Violas Astros Meu povo que ninguém fará de rastos Lisboa tem o tejo Tem veleiros E dentro das prisões tem velas, rios Dentro das mãos navios, prisioneiros Ai, olhe-lhe os marinheiros Mar aberto Com Lisboa tão longe, em Lisboa tão perto Lisboa é uma palavra dolorosa Lisboa são seis letras proibidas Seis gaivotas feridas, rosa a rosa Lisboa, Lisboa desditosa Desfolhada palavra por palavra Espada a espada Lisboa tem um cravo em cada mão Tem camisas que Abril desabotoa Mas em Maio Lisboa é uma canção onde há versos que são cravos vermelhos Lisboa que ninguém verá de joelhos Lisboa, a desditosa A violada, a exilada dentro de Lisboa E há um braço que voa Há uma espada E há na madrugada azul e triste Lisboa que não morre E que resiste Um braço porque eu estou lembr mówiące E acho que espanto não é uma espada Me Obrigado.